A Força da Fé com Glacos Mensagem do livro Arena Cristã Psicofonia recebida pela médium Chinlene Soares Campos e o núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Vânia Freitas Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães Os Dez Leprosos Vinha Jesus em direção a Jerusalém passando por Samaria quando um grupo de dez leprosos pediam aos gritos Senhor, cura-nos por piedade Senhor, livre-nos dessa enfermidade Jesus olhou os homens que ali imploravam cobertos de farrapos trazendo a sua dor latente enquanto o povo fugia cheio de revolta e ele, o mestre, disse sigam para Jerusalém e procurem os sacerdotes só isso, o mestre disse só isso e eles foram foram na direção que o mestre havia indicado para buscar pelos sacerdotes no templo mesmo sem entender o porquê daquela ordem eles obedeceram e eis que chegando no meio do caminho eles perceberam que alguma coisa ocorria em seus corpos alguma transformação e um deles correndo retirou os trapos que lhe envolviam a mão ensanguentada e enxagada e percebeu que estava limpo os outros incontinente tiveram a mesma atitude e com alegria saltitante foram se libertando dos andragios felizes passando a mão na própria pele que antes era postulenta e que estava perfeita cicatrizada estavam curados todos continuaram seu rumo mas um voltou voltou correndo ansioso prostou-se diante de Jesus e falou diante de todos que seguiam o mestre e observavam Senhor eu estou limpo eu lhe agradeço Jesus falou você não é um dos dez? sou onde estão os outros nove? Senhor seguiram o seu caminho mas eu vim agradecer mas só o estrangeiro veio agradecer os outros eram judeus e você que é estrangeiro veio agradecer-me a cura Senhor eu sei fui curado pela sua misericórdia pela sua bondade Jesus colocou a mão na cabeça do homem e falou vá em paz a fé o curou todos não ignoram que as pessoas de Samaria não possuíam fé a não ser nos seus deuses eles não acreditavam em Moisés eles não acreditavam no Deus único no entanto exatamente em Samaria tantos e tantos feitos Jesus realizou aqueles que foram lembrados pelos seus seguidores pelos seus discípulos e aqueles outros tantos casos que só no plano espiritual superior são relatados Samaria terra considerada herege palco de pecado trouxe-nos grandes lições e Jesus quis realmente fortalecer a importância daquelas criaturas no bom samaritano na samaritana redimida no leproso curado olhem a sabedoria do mestre às vezes num terreno nunca antes semeado germina a planta preciosa da fé da caridade do amor e às vezes onde todos os dias são semeados boas sementes a indiferença a dúvida a maldade crestam a dor nascente da esperança nos corações daqueles que ainda não estão com a sua crença muito solidificada por isso temos que tomar muito cuidado com nossas palavras falar o verbo que constrói levar como Jesus fez a boa nova e não a maledicência sermos capazes de ter no coração uma fé bastante sólida a ponto de levar para os outros essa fé também sólida e não a desconfiança o que vamos dar para alguém se tirarmos dela a fé o que vamos retribuir para uma pessoa se tirarmos dela o Cristo ou objetos são iluminados mas eles não possuem luz a terra é iluminada pelo sol mas ela não possui luz própria ela é aquecida ela é iluminada nós temos que iluminar com a fé que brota em nossos corações o coração dos nossos semelhantes não podemos apagar a chama vicejante principalmente aqueles que lideram trabalhos e que tem uma grande responsabilidade com aquilo que expõem o próprio mestre disso ai daquele que escandalizaram dos meus pequeninos preferível fosse que atassem ao seu pescoço uma mó e se atirassem ao mar todos possuem uma fé que nós não podemos avaliar em que ou em quem está calcada e se nós tiramos essas bases como ficam essas pessoas vão caminhar sem ajuda da luz vão caminhar sem uma candeia como vão caminhar sem Jesus Jesus é o caminho mas quantas vezes nos afastamos desse caminho Jesus é a vida mas o que fizemos nós de nossas vidas fomos incorruptíveis lógico que não fomos viciosos e dolosos Jesus é amor e o que fazemos com esse amor que recebemos do alto somos gratos damos na mesma proporção que recebemos ou esmagamos dia a dia hora a hora minuto a minuto aquelas pessoas que nos beneficiaram ou sentimos culpados ainda presos a perdões remorsos ou culpas culpas e remorsos que poderiam muito bem serem eliminados através da convivência fraterna do trabalho abnegado do exercício da caridade nós precisamos saber o que fazemos de nossas vidas mas é importante também sabermos o que fazemos com a vida dos nossos semelhantes com aqueles que nos ouvem com aqueles que nos observam temos que pensar que nós estamos aqui para nos doarmos e doarmos aos outros não retirar o pouco que já possuem que a misericórdia do mestre nos torne limpos do coração que as chagas que trazemos na alma que são as nossas imperfeições ainda tão visíveis possam ser eliminadas através do trabalho e da fé que depositamos nesses médicos de almas nesse mestre inigualável nesse amigo incomparável que é Jesus Amém